O vídeo que você verá agora é pra você deixar de pensar em cultura de suca, tá? Tipo, vou lhe falar uma coisa, pra que gostar de cultura de suca, tá ligado? Não tem pra que isso. Tipo, você vê essa cara, você quer vontade de esmorrar essa bosta aqui, entendeu? Você não quer nada. Tipo, você tem vontade de sentar a mão na cabeça, ou jogar ela de um penhasco. Mas é capaz dela sobreviver, né? Então, vamos falar aqui, o porquê você não... Pra que gostar de cultura de suca? Os motivos do pra que você gostar de cultura de suca. Olha essa carinha de falsa que ela tem, tá ligado? Ela nem parece falsa, né? Não parece. Disfarça tudo com esses olhar ridículo aí. Pior que ela é a dublagem. Então, né? A dublagem dela é pior, consegue ser pior que ela. Então, olha só. A cultura de suca, eu gosto da cultura de suca. Pra que? Pra que você vai gostar da cultura de suca? Olha isso. Não tem pra que você gostar da cultura de suca. E o último motivo que vai te fazer não pensar nisso. Olha isso. O cara fazendo carinho na cultura de suca. Onde você viu isso? Véi, você não faz carinho na cultura de suca. Você esmurra ou até joga a cultura de suca debaixo de um precipício. Você joga uma bomba nuclear em cima do controle de suca. Você tira um laser nela. Você joga um satélite em cima dela. Sei lá. Você joga ela... Sei lá, mano. Inventa, mano. Mas fazer carinho, Shido. Eu vou te arrebentar, Shido. Se você fazer isso, mano. Shido, pare de fazer carinho com o Toro de suca. Isso é errado. O certo é esmurrar ou acabar com o Toro de suca de uma vez para que nós não vejamos ela no anime jamais na vida. Olha o olho dessa porca. Nossa. Sai. Tantos Spirits pra escolher. Olha isso. Tantos Spirits. Hini, Yoshinun, Natsumi, Maria, irmão Brasileiro. Yuzuru, Kaguya, Kurumi, Miku, Yoshinun de novo. Touka. A última opção não tá aqui. Ela tá ausente. Bem, só conta os Spirits pra você escolher. E você vem me falar que... Isso aqui... Pra que gostar disso aqui? Pra que, mano? Gostar de o Toro de suca. Tá ligado? Não tem pra que motivo. O gosto que você quer ter pela o Toro de suca é de ver ela no chão. Tá ligado? Caída no chão. Não, velho. A o Toro de suca não é desse... Do deite a larva. Não é de lugar nenhum. Sinceramente, você quer ter mais parte? Você gosta de mais parte? Ou gosta do tá pegando fogo, bicho? É isso que você quer? Você escolheu. Você escolheu, mano. Então, beleza. Foi você que quis. Mas pra quê? Não tem pra que gostar de o Toro de suca, tá ligado? Eu sei. Tá no seu instinto. Você, tecnicamente... Eu sei que o Toro de suca fez uma lavagem cerebral no seu... E induziu. Você fez você tomar não sei o que lá. Pra você... Gostar dela. Mas, velho. Você tem que procurar no médico. E falar... Pro médico te dar uma aspirina. Se tal. Tipo assim, pra você esquecer o Toro de suca, tá ligado? Qualquer remédio que resolve o Toro de suca. Você vai esquecer. Não pode ter certeza. Qualquer coisinha vale mais o Toro de suca. Entendeu? Qualquer coisinha de remédio. Pode ser o remédio mais bosta. Mas vale mais o Toro de suca pra você tomar. Então, velho. Só faça isso. Bebe qualquer remédio que você queira. Pode ser até assim, prescrição. Que você vai se livrar do Toro de suca. E vai gostar de um spart. De verdade. Isso, tá ligado? Olha quantos spartos pra escolher, moleque. E você escolhe. Tá pegando fogo, bicho. Sem ter coragem mesmo, irmão. Então, não escolham isso. Escolham isso. Olha quanta pra escolher. Olha isso. Milhares de spartos. Não isso aqui. Não isso aqui. Não isso aqui. E não isso aqui. Spartos, moleque. Você tá ligado? Isso aqui que é spart. Isso, spart. Vocês aprenderam aqui? Pra que gostar do Toro de suca? Com tantos spartos pra gostar. Então. Já não basta dublagem. Aí vem gente falando... Ah, imagem, perfil do Toro de suca. Ah, esse cara aí, velho. É só isso. Ishido, se você continuar fazendo carinho na Kotura, eu vou acariciar a sua cabeça. Já já com um soco na cabeça. Olha só. Tá, tá. 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 Tchau, tchau.